Música Tintubes News, amor sem igual, resumo, capítulo 31, quinta-feira, 23 de janeiro, Olimpia diz que dará uma lição em Tobias, Leandro lamenta a interdição do Mademoiselle Olimpia Night Club. Pedro Antônio diz a verdade para Fernanda e conta como foi tratado por Ramiro na vez em que esteve na mansão. O milionário pressiona a Beto e pede para o rapaz dar um jeito de afastar sua filha de Pedro Antônio. O agente reclama da aproximação do filho com a moça rica. Fernanda questiona a atitude de Ramiro. Norma conversa com Giovanni sobre o namoro da neta Carmen Tramalgo contra a Olimpia. A dona do clube noturno promete se vingar de Tobias em conversa com Ramiro. Tobias promete afastar a irmã de Pedro Antônio. Fernanda lamenta não poder visitar mais as crianças de rua. Poderosa fracassa ao tentar fazer comida para Miguel. Maria Antônia pede conselho no Fórum dos Apaixonados. Antônio Júnior não escuta os conselhos do irmão José Antônio. Miguel pede pizza para comer com Poderosa. O agrônomo pede para Hugo ajudar Poderosa com a arrumação de casa. Maria Antônia pede para ir com o pai para o mercadão. Luiz e Pepe ficam ansiosos à espera de um teste na Brás Esportes. Fabiana diz estar com ódio de Leandro. Tobias fala para o advogado sobre o pedido de Ramiro. O rapaz explica que o pai quer encontrar um doador compatível entre os atletas da agência esportiva. Ramiro fala com seu motorista, Xavier, sobre sua doença. Miguel se despede de Poderosa e segue para o trabalho. Os jovens atletas treinam na Brás Esportes. Seu Hernani marca um encontro com Dona Sônia. Mauro aconselha o treinador a escolher entre a secretária da agência esportiva Iara, a cozinheira da casa de idosos Tagarela na cozinha com a ajudante Marli. Dona Tela fica feliz ao saber que o avô está namorando com o Norma. Tobias se surpreende ao ouvir sua avó dizer que Dona Tela é sua ex-namorada. Obrigada por sua visita. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Está o link do capítulo de hoje da novela fixado nos comentários. Não se esqueça de conferir. Até a próxima. Até a próxima.